E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Tô muito de boa hoje, tá ligado? Porque, mano, tamo num dia aqui muito bonito. Ó, céuzão azul, tô menos feio que ontem, tá ligado? Yantupo tá jogando uma bola aqui. O Jack tá atravessando a passarela. Eduardo na passarela, tá achando que é modelo, né? Atravessando a passarela. As meninas tá ali dentro ali, ó. Vamos ver o que essas meninas tá aprontando, rapaziada? Vamos só ver, ó. Ó a situação, gente. Situação, ó. Largada as duas. Eu vou no médico. Vai no médico. Médico? Segunda-feira. Fazer? É... O que que houve? Endoscopia. Endoscopia por quê? O que que é endoscopia? É um negócio que tá ficando aqui na boca dele. Mas por que cê tá... O que que cê tem? Ai, eu tô com problema no estômago, acho gastrite. Deixa, Maria. Dor. Eu já vi melhor as pessoas que estavam em melhor situação não sobreviver, hein, Maria? Cuidado. Ai, credo, mãe. Que horror, eu tô morrendo. Não, isso aí deve ser... Ei, sabe o que isso aí deve ser? Deve ser as coisas que você está comendo, tá? É, então tá comendo ali um sorvetinho, né? Tá comendo umas pizzas, né? Vou comer só salada. Aí queima mesmo o estômago, né? Cê não acha, Gisele? Né? Você tá comendo só os negócios loucos? Então. Então. É, isso aí tem muito a ver. A minha mãe vai vir cuidar de mim agora. Aí sim, ó. O negócio é que o povo aqui, mano, come umas pizzas, come uns lanchão, tá ligado? Uns dogão. E aí, mano, dá isso aí mesmo, né? A Mila aqui, ó, meu amor, só come arroz e feijão na casa da mãe dela. Aqui em casa? Não, só come arroz e feijão aqui também. Ah, é assim. Tô, tô na dieta. Tô na dieta, né? Dieta calórica. Feijão adora. Meu Deus do céu. E nesse momento aqui agora, eu vou fazer um rolê que eu ainda não fiz. Que, no caso, é o primeiro rolê com a CB1000, depois que a gente instalou o KickShifter nela, né? Cês lembram que ela tinha dado um problema? Foi na parte de válvula ali, sabe? Não diretamente na válvula, mas sim na tampa da válvula que tava desregulada e tava fazendo um barulhinho. Eu vou colocar um trecho aqui desse barulhinho pra vocês entenderem o que que tava rolando. Cês viram aí? Então, e a moto foi lá pra oficina do Paulinho, aí ele pegou e deu um talento, sabe? E, além de tudo, colocou um KickShifter nela, o que ficou, mano, um negócio assim, nervoso. E, ó, pra cês terem uma noção, olha aqui o jeito que é o KickShifter, galera. Olha que da hora, mano. Esse aqui é o KickShifter, né? Parece que foi plugado direto num plug da própria moto, original do motor. Mano, ficou muito top, muito top mesmo. Então, nesse momento aqui agora, vamos testar a CB1000, vamos ver, fazer o primeiro rolê com ela, com o novo KickShifter. E aí, vocês comentam aí pra mim o que que vocês vão achar da moto, beleza? E, ó, lembrando aí que logo, logo vai ter um sorteio lá no meu Instagram de uma fã 160 pra vocês, topzera. Vou mostrar aqui rapidinho. Essa franzeira aqui, rapaziada, ó, pra cês verem, mano, zerada, mano, braba demais. Então, ó, já segue eu lá no Instagram, que logo, logo vai sair a foto da moto. E você que me segue aí, pode ser o ganhador dela, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos pegar aqui a CB1000. O Zona, partiu, dá uma volta nela com o novo KickShifter. Vamos ligar aqui o negócio, né? Ariba, ó, 299, 399. César, o Zona. Precisamos colocar a placa nela, hein, galera? Sem placa. Mano, esses cabos saem muito rento, mano, cês não tem noção, tá ligado? Aí, o Zona é braba. Então, ó, partiu, acelerar a CB1000, o Zona, primeiro rolê, depois da modificação aí, bora lá. Galera, acabei de sair de casa com a motoca e agora é hora da verdade, né, mano? Hora da descobrir aqui, ó, primeira vez no KickShifter de verdade mesmo, porque, mano, a vinda da oficina até em casa não valeu muito assim pra gente testar, né? Vamos ver. Nossa Senhora! Detalhe, mano, o KickShifter aqui ele troca de marcha tanto pra cima quanto pra baixo. Então, pra reduzir, não precisa apertar a embreagem, né? Ó, nossa Senhora, é só bater o pé, mano. Parece meio que dá tipo um estouro tem hora, sabe? Parece que dá tipo um estouro na hora que você troca de marcha. Dá um negócio assim, mano, diferente, velho, diferente, tá ligado? Dá um chicadinho, ó. Nossa! Tá pega! Olha isso, mano! Galera, dá um estouro muito nervoso, mano, na troca de marcha. Detalhe, né, ó, a CB1000 tá de pops and the bangs, ó. Ó o pipoco que dá na reduzida. Vou mostrar pra vocês. De escape só o cano, acaba fazendo mais, mas, ó. Nossa! Nossa! O ronco dela também, né, mano? Tá coisa de louco, velho. Esse kickshifter aqui, galera, tipo, o Paulinho que desenvolveu ele, né, com os equipamentos que ele tem lá, mas ele foi plugado num próprio plug de dentro do motor da moto, porque esse motor aqui é o mesmo motor aí da CBR1000, né? Então, a CBR1000SP tem kickshifter já de fábrica e a que não é SP, não tem, mas tem esse plug, né, que é só pegar e instalar, reprograma lá. Eu acho que pelo próprio painel, o Paulinho me explicou e marcha, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver a troca de marcha sem brade. Troca de marcha sem brade, velho. Braba demais, mano, você é louco. Ó o estralo que dá, tio. Você é louco. Moleque! Você é louco, tio. Mano, essa troca de marcha tá insana demais, velho. Eu amei, velho, amei. Sério mesmo. Comenta aí o que vocês acharam, galera, desse kickshifter aqui na CB1000. Deixa aí nos comentários aí, eu vou estar lendo. Olha isso. Olha isso, mano. Detalhe, né, mano, pra reduzir que é a parte mais louca, eu acho. Ó, reduzir aqui, ó. Só no toque, mano. Eu não tô usando a embreagem, tá ligado? Ó, mostrar aqui pra vocês ver certinho, ó. Que eu não tô usando a embreagem. O maior trap de reserva, que beleza. Ó. Ó, pra trocar pra baixo. Só toquinho, mano. Só toquinho no câmbio. Não ficou pesado, igual era o da Z1000. Da Z1000 não tem esse plug no motor. É, teve que fazer, tipo, manualmente, tá ligado? Na Z1000. Então, acabou ficando bem mais macio. Bem mais da hora pra gente usar. Ó. Celo. Mano do céu. Ó. Cê é louco, fi. Nossa, ele se estrava, velho. A moto ligou o pisca-alerta, velho. Não sei porquê, mano. Não sei porquê que ligou o pisca-alerta. Sei se é por causa da freada ou por causa da acelerada, tá ligado? Sei que ligou o pisca-alerta. Olha que da hora, ó. Que top, mano. Que top. O negócio chegou a ligar o pisca-alerta, doido. Você bebeu zona braba de kick-shifter. E tamo testando aqui, né, mano? Ó. Quando cê tá mais devagar, a troca entre o primeiro e o segundo parece ser mais lenta. Olha isso, tio. Cê é louco, mano. Cê é doido. Olha. Nossa. Meu Deus. Que da hora, tio. Que da hora mesmo, mano. Top demais, rapaziada. Top demais, tá ligado? Top demais mesmo, mano. Que loucura. Cê é louco? Doideira, hein, mano? Troca de marcha automática praticamente, tá ligado? A pessoa, se fosse automática, acho que não ia ter mesmo a graça, né, rapaziada? Mano, cê tocou, cê troca. Nossa. Tá muito braba a moto, mano. Ela tá dando 145 cavalos, tá ligado? Por causa do remap que foi feito. E do escapamento esportivo. Tipo, ela tá muito agressiva. Tá muito violenta. Tá muito diferente de andar aí pra quem tava acostumado com a CBM original, tipo eu, né? Então, pô, só de ter colocado o escape dela já ficou outra moto, tá ligado? E com o remap, então, nem se fala. Nossa. Bancada, hein, mano? Cê é louco? É, rapaziada. Mano, não tem nem como não curtir, velho. Quem curte moto, tá ligado? O bagulho causa muito, fi. Cê é louco essa troca de marcha aqui. Aí é isso. Não sei se dá pra sentir no áudio o pipoco que dá na troca, tá ligado? Não chega naquele estouro, igual o da BMW S1000, né? Diz que nenhum câmbio consegue estourar daquele jeito, não sei porquê. Mas, de qualquer forma, mano, é brabo demais. Não tem nem o que falar, tem nem o que falar. Deixa aí nos comentários. Essa brincadeira aqui, o Paulinho falou que o orçamento pra fazer é de mais ou menos aí 2 mil reais. Então, um valor pouco salgado, porém, eu não achei tão caro pelo upgrade que dá na moto, né, mano? Você tem uma CB1000 zona dessa, 2 mil você geralmente vai pagar em escapamento, né? Muita gente gasta isso aí no capacete. Então, não é um dinheiro jogado fora, mano. É um dinheiro, assim, acho que muito bem investido na moto, viu? Além de trazer muito mais segurança na hora de acelerar. Porque quando você vê que a moto tá querendo empinar, você vai lá e simplesmente ativa a marcha pra cima, sem precisar dar embreagem, né? E se a moto tá levantando, você dá a embreagem e trocar, pode ser que dê um solavanco, mano. E vire pra trás. Com o kick já fica mais difícil quando você, ó. Porque na hora que sobe a primeira ali, ó. Você coloca a primeira, você dá aquela acelerada à frente e levanta. Tu engata uma marcha, pum, pum, já era. Tá ligado? Doma o negócio. Doma a moto que a bichinha fica de boa, tá ligado? Ela fica de boa. O que vocês acham? Comenta aí, deixa nos comentários. Vou tá de olho aí no comentário aí de todo mundo, beleza? Se inscreve aqui no canal, vai no meu Instagram que vai ter o sorteio da fanzeira lá pra vocês. Fanzeira top, mano. Tá em estado de zero. E eu vou presentear um de vocês aqui do canal, né? Com aquela moto. Basta me seguir lá no Instagram que essa semana vai sair a foto oficial. Então já me segue. E bom, gente. Vou ensinando por aqui. Lembrando aí, ó. Deixa o sininho ativado que tem vídeo aqui todos os dias, o meio-dia e o outro seis horas da tarde, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein, que é nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto